Bom dia família linda em Cristo Jesus Vinícius falando mais um devocional diário pro teu coração E meu irmão, meu irmão, o tema de hoje é Eu tenho a mente de Cristo? Meus amados Quando eu li essa palavra pela primeira vez Isso tocou minha alma de uma forma muito profunda E eu falava com o Senhor Deus amado, como eu posso ter a mente de Cristo? Como eu posso ser como Ele? Uma pessoa tão falha como eu E a passagem que se encontra Essa afirmação é em 1 Coríntios 2,16 que diz assim Nós porém temos a mente de Cristo E temos os pensamentos do seu coração Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, tudo isso faz sentido pra mim Como cristãos, nós precisamos entender a alma E ser treinados para discernir as suas atividades A alma, meu irmão, minha irmã, consiste de mente ou intelecto Vontade e emoções E uma vez que a alma está cheia do eu Ela pode e deve ser purificada E transformada em um vaso pronto Para o uso do Mestre As nossas palavras, meu irmão, minha irmã Através do uso da língua Expressam o que pensamos, o que sentimos e o que queremos A mente diz o que pensamos E não necessariamente o que Deus pensa A vontade diz o que queremos Não o que Deus quer As emoções dizem o que sentimos E não o que Deus sente Ao mesmo tempo em que nossa alma é purificada Também é treinada para conduzir os pensamentos Desejos e sentimentos de Deus E assim, meu irmão, minha irmã Transformar-nos em porta-vozes do Senhor Incrível isso, meu irmão, minha irmã A palavra de Deus ensina nesta passagem Que nos foram dados A mente de Cristo E os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração Nós temos a mente de Cristo Mas a alma não crucificada Os impede de aparecer Há uma luta contínua entre carne e espírito O homem quer pensar seus próprios pensamentos Mas Deus deseja usar a mente do homem Para pensar os pensamentos dele O homem tem seus próprios desejos Que podem ser mudados conforme os desejos de Deus Se ele se submeter ao Espírito Santo O homem vive grande parte da sua vida Guiado por seus sentimentos Que eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã Ser o inimigo número um dos cristãos Os sentimentos podem ser treinados, meu irmão, minha irmã E está sob a liderança do Espírito Mas este é um processo que requer tempo e zelo Você está disposto? Vale a pena E para isso, meu irmão, minha irmã Você tem que tomar uma decisão Viver na carne E ser conduzido por seus sentimentos e emoções Ou viver no Espírito E ser conduzido pelo Espírito Santo E trilhar pelo bom Perfeito e agradável plano de Deus A escolha é sua Vamos orar? Senhor amado Nos colocamos na sua santa e doce presença Nesta manhã Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Papai, segundo a sua palavra Temos a mente de Cristo Os seus pensamentos, sentimentos E propósitos do seu coração Entendemos, Senhor Que para agir através da mente de Cristo Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo E hoje nós desejamos Nos submeter ao teu Espírito, Senhor Para que sejamos conduzidos por ele Em nossos pensamentos E em nossos sentimentos Escolhemos renunciar à carne E não mais viver através dos nossos sentimentos e emoções Escolhemos trilhar pelo bom, perfeito e agradável plano Que o Senhor tem para cada um de nós Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas Te amo Te amo em Cristo Jesus Te amo em Cristo Jesus Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas Sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado de novos vídeos Te amo em Cristo Jesus E acione o sininho E acione o sininho